E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Slow HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs todo dia, vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Slow, né rapaziada? Espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, então todos os vídeos serão de reação. Então, bora lá reagir, né? Bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. Não precisa sem gritar, não precisa sem ouvir, mas de qualquer forma me ouvir, demonstrar todo meu trabalho de MCs, por isso que esse cara é um fuzão. Deixa fácil ver simpromisado, me ponjou no usar na minha roadora, mas com branco, o atassão do meu lado. De novo esse papo, de novo eu respondi, se é batalho ou arrombado, 설� ichi, Tap ponzi,知, graças eu, cachorro para mim? Não, não, não pode ficar esse, eu enterro sozinho. Que coisa chata você é um atalho, que é vara do Prado, você é um arrombado O Prado lá ganhou e foi sujeito homem, quem apoiou e abandonou o time foi o Johnny O Jhonny perdendo roubado no R.J. até dos três jurados, dois era carioca, só quero um jurado E ainda mesmo assim, eu partindo aqui em você que seu jurado foi inimigo E ainda mesmo assim, eu partindo aqui em você, que é isso que o Jhonny perdendo E ainda mesmo assim, eu partindo aqui em você que seus jurados foi inimigo E ainda mesmo assim, eu partindo aqui em você que seu jurado foi inimigo Eu tô vendo, acho que o jogo tá virando Na batalha cê não tá vencendo Já que o seu juramento é tão justo Mano, aí que eu tenho dó Pega você e ele aí, deixa bem justinho Que eu enterro os dois e um caixão só 3, 2, 1, Riva! Vou dar papel pra tu, você sabe bem, meu mano De hoje você parar no chão De hoje você parar no chão, é De hoje eu tô campeão Só que você tá putido, irmão De hoje sem parar na contramão Pode avisar pra Deus que quem já morrer Essa última oração Última oração, eu tô ouvindo Contigo, amém Eu falo amém, esses dois não são ninguém Quando eu mando o infinito, rápido, a lábito Na lábito, cê sabe que eu vou passar mais recém Ele atirou, recarreguei Pum, 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 tem quem? Pum, 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 pum Ele troque, cê não toca de flow Só que eu acho que na verdade, meu mano Cê sabe que onde cê não e não vou É, pode avisar que milhares de pessoa Sabe, então, que tá no ô Tô abertando o flow, só que não sabe Meu tom balão do flow, ok Ok! Sabe, mano, que eu já te ensinei Falei sobre milhares e-mails Para Paris e rimo pra minha coroa Qual é a sensação de você ser humilhado Na frente de mil pessoas? Vai, vem, vem E ois, e três, dois, um Doescê e Talk Eu fui humilhado na frente de vocês Bem pra te falar que na minha vez Só fui humilhado na frente de vários Vou ser exaltado Eu tô no limite que eu passo o fim Obrigado meu Deus, por hoje eu tô aqui Eu esperei, tá suave, e sim agora que é uma laje Vai a última oração e eu dou o primeiro milagre Olha quem está no céu, bate esses caras da morte Pois ele não cumpre o papel Ele falou que quer que eu mando, eu vou além Só falta eu falar, ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Quem bom, quem bom, sabe eu vou fazer, quem bom, quem bom Cê sabe que cê vai entender Essa parte você tá ligado, camarada, essa parte tá ligado, que eu tô na decisão Na verdade é, vou, vou, vai perder para o filho do sul, não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ele é o inútil, eu sou a partida, porque eu sou o novo filho do canto Essa aqui é a qualidade Eu encontrei tudo isso no norte Mas você aprendeu o que é isso de pôr de verdade? Yoga Hoje você não vai ser o problema Pra medir a sua surra vai precisar de uma crena Pois quando eu fizer rima Agora dispara, vai medir os vestes O número que eu vou jogar na cara de perto Que eu mando, por isso que agora Pode ter certeza que eu vou respirar Enquanto eu respiro pra pegar o tempo do beat É o tempo da minha rima pra fazer você parar De respirar também porque agora você tá morto E o que sobra somente é seu corpo Mas é porque eu vou rimar com calma Vai sobrar o corpo e o resto mortais Vai subir a alma Ok, 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 ok Tá, vem com vontade, não contagem, mas 3, 4, 1 Eu não sou um problema Porque eu só tenho visão Eu só faço essa parada Só cumpro minha missão Não trema Você falou que yoga não é problema Eu não sou um problema Meu cristal é solução E aí Bota sua cara no chão Falou que vai jogar na cara do seu próprio irmão Como é que você joga na cara da sua missão? Se eu sou um monstro Tem rosto e coração Como é que você joga na cara do seu irmão? Não vou anotar Sinceramente hoje eu te boto no seu lugar Só meu corpo que sobra Eu rimo com calma O meu corpo já morreu Quem tá rimando hoje é minha alma E aí Tá bom, cê quer mais? Não faço esse cristal e por isso cê vai pra trás Vira um beat que cê sabe tanto faz Não sei se continua, mas agora eu sou essa gangue Eu nem pensei em nada Só deixo fluir Cê falou que era pra eu pegar a tena Mas eu sou bem grande É impossível de medir Tipo universo Faço o meu verso Sinceramente eu vou compactar Tipo universo Era tão pequeno Então olha hoje o tamanho que tá Imenso Sabe que eu sou propenso Por isso eu passo a visão Falei de universo Porque é o universo Olha a gravidade da situação Aí Sabe que eu sou mais sagaz Sinceramente Por isso que essa é a parada A gravidade da situação Se tua ação tá grave Cê morre, perna Oi Tá suave, parceiro Por isso que agora Cê para na mão O universo é pequeno Mas eu nem É como se fosse até putão Até porque cê não entende Que agora meu mano Eu vou mostrando nessa teta Sendo enxergado Pequeno ou maior Putão nunca deixou de ser planeta Eu vou te ver Essa capeta é meu mano Por isso que agora me escuta É uma questão de rimar mano Cê sabe que nessa daqui é só disputa Ele tá rimando com a alma É óbvio Porque é seu velório Apresenta-se você a alma Hoje eu lembro que tá O purgatório Por isso que agora São meus ideais Cê falou de solução Mas eu mostro que Os meus versos são reais Na verdade meu mano Por isso que agora Como eu disse São ideais Posso versos confusos Às vezes os conflitos Mas pelo menos São letais Os prazer Pânios O Brasil tá jogando pela morte Toma foco no p닥 A última que se caluca Esse cara tá falando Certo que o tempo fechou O tempo já fechou É só porque você não fecha a boca Pânios Digo que nada Eu vou batir Porque meu frisado Representa esse step A ecrobede é melhor Vamos se desdrive Porque meu nome não é Samuel Nacional do Rap A atividade paralormal Olha esse cordão, acha que tá exigindo Então me chama de Constantini A chuva tá caindo e copos tão subindo Tudo que eu faço, tá levada Cê não entendeu o que eu tô na composta Me chamo alto, deu o chute do dragão Não que é uma geração, foda-se casa de aposta Foda-se que é casa de aposta Porque a minha porta é de um garoto sábio Esse daqui tá fazendo um freestyle Vendo uma lírica que tá saindo do lábio Mostro que o freestyle é babo Essa é que eu já sou ágil Esse daqui tá falando que pode ser coisa ruim Só que você é coisa ruim, mas ganhar tá muito fácil Vamos aí Mas não é pra você 3, 2, 1 Vendo pelo Brasil Tá jogando pela noite Toma só por um pote Olha que coisa louca Antes de balar de malocano Cê manda uma dima sua E tira o ombro daqui Ele veio na sua boca É, entendeu? Veja por você Se não entendeu, nego, possa acontecer E é pra sua vez se o único outro Que se tivesse na sua boca fosse o FLP Sabe por quê? Porque você não rima nada Sem maldade? Você vai tomar porrada Você é um do rap, você não é o Samuel Eu chutei o dele dele, mas vou chutar sua cara Não, 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 não E é com a voz dos ausentais Eu me perdi não quando eu rio do rap rimando Porque a minha rira é professora E o nome do pai, do espírito, do santo e do milho Por matar mais uma alma pecadora Porque na verdade o choro de Jesus da gente é seu partido de vírus Ele falou que toda a nossa vida, toda a nossa batalha De todas as semanas Você sabe tudo que a gente tá rimando Se é bovinha é mata, eu sou o cortador de grama Você não é o cortador de grama, meu seu coitadinho Que quando você grama, vê uma grama verde e você fala Nossa, é melhor que meu jardim Esse daqui tá falando do tênis Marcelão, ele escreveu seu nome embaixo da fala Vou escrever seu nome na lápis do caixão Nossa E vai prazer, não tá decorada, igual esse moleque fez Tá ligado que o plano bate na sua cara Igual a esse cara, você vira meu freguês Eu já vi a grama do meu vizinho e achei da hora Já que hoje eu vou na nada De tanto olhar a grama do vizinho Vou ter um jardim do Éden dentro da porta de casa É, tá ligado que o plano bate pro vizinho Esse cara vai perder porque ele não rima legal Ele disse que ele é um jardim do Ed Só que eu não sou a Bíblia, eu sou o ponto final Na verdade, tá ligado que eu rima Esse cara vai perder meu chango na final É que eu sou macumbeiro É que o meu chango é meu fundo de que tal É, desse jeito, mano Você falou de várias religiões Mas é o hip-hop que é minha casa Essa história aqui, se é macumbeiro, tá no fundo Tipo que tá passando aqui, tá no fundo da cama rasa Ele vai escrever o nome na lápis Olha como que esse cara é um moleque Prado e maço Mas tá escrito morro de felizes Depois de matando o rap Tá ligado que a bala você não pegou É matado do rap, o sistema também quer Só que isso nunca fez Você fez um jardim do Éden? Eu tô procurando mais amores Jardim do Éden é pecado, só troca da frente Sou jardim das flores Faz sua voz e põe no seu lugar Porque você não se confondeu Pra gente te entender A vent não é um jardim das flores Que eu saiba bem Que é o jardim do JP Vai tá suave Tá ligado que agora você já termina a base A bíblia termina com amém E você termina com pra debaixo E na próxima fase Não, 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 o que você vai perder Porque o Tadis é o jovem do Gueto Ele falou que ele é o Éden Isso aqui é o Totec, JP com o Barreto Eu tenho um arsenal Onde você perdoa porque eu sou inteligente Bento, então que tal Pronto versus o B, o hip-hop tá na mente Ai, 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 ai Tá de forma Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por quê? Que você é mó devente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renato com esse beat Você tá entendendo, meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco um bombo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente tão a tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Ai, eu gui, cê treme a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto tomei tiro de verdade E alguém, você matou os querulhenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui, JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom, eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu, meu mano, que eu te mato na resposta Então agora pode se colher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais com a B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores se falta no arco-íris Ai, 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 ai Ai, 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 ai Batalha de sangue Tem um ataque resposta Então procure sua morada Porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada, mano, tá aqui Porque minha morada é batalha, é o casco E a mente do MC Tá entendendo? Construtivo, então melhor você responder Pois, quando eu abra minha boca, eu te procuro, você vai se esconder? Não, tô na sua frente mandando, mano, a rima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr, só que eu falei pra você que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas, e agora você já vem frisa Meu parceiro, seu túmulo vai ser logo essa caixa de pizza Ele quer pagar que é o ator, ele quer seu personagem Só que aqui em cima você ultrapassou, mano, você errou a sua contagem Por isso mesmo, eles querem pagar que é a tartaruga ninja Quatro mano que eu corto em oito pedaço e enterro na caixa de pizza Sem maldade ver, não finja, ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza Não tem problema, eu não me engano, tô disposto a morrer dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença, por isso o Big Mike é mais do que você pensa Morre pelo que ama, odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo, que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza, ri, mas hoje é rodízio Mas vocês já vieram em pedaços O que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou, rapaz Tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás É a caixa de pizza, eu tô querendo mais A borda hoje, otário, vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais, os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra paz Esse cara disse que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso, é isso que move a gente É isso que move nós, a rima, o beat, a presença e a nossa voz Só que aqui, não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre, depois da rima é pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem, não tem problema, cê só decora Aqui tem a caixa de pizza e a de pantora Barreto, eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama, sim, vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga, era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé e eu rimo pela fé Eu sou caixa de pizza ou caixa baixa Hoje você toma um soco na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz explode essa caixa de chão Explode essa caixa de chão O Apolo não rebaixa, ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Aê do pré Rimando assim, vive pra sempre Na sombra do JP Aqui é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim, tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JP Se eu sou das tranças Meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha rumo menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles É meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as tranças do rei careca Se soltar suas tranças cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive Realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxerga Só que poucos enxerga Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazendo assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem um olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra Que isso aqui foi um 4 a 0 Você se fudeu Faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso Eu tô junto com teu Mano Você pega sua prazer Seu mal Fica se mal E não entendeu Compreendeu Que você é falso Todo espaço Não entendeu Mano É a primeira vez que eu Tô vendo MC Que é menor que eu Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando Mano é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sem feio Esse daqui é o fã Quem é do Neo Me desculpa Mas já te matei Eu matei também Quando eu faço bem Pode dizer Eu tô de parabéns também Quem tem Sabe que eu trai Mas eu arrepio Então vem Que tem Tá vendo Amigo Você é barba ovo Tá vendo como Eu me encaixo no beat Tenta fazer Você estava de novo Deixa eu ver Calma aí Calma 5 5 5 5 6 6 10 10 13 13 14 15 15 15 16 16 16 17 18 16 18 18 19 19 19 20 20 21 20 21 22 22 23 23 24 25 22 22 23 27 28 29 29 29 30 30 30 20 21 23 22 22 23 28 25 22 23 29 27 Eu tenho que terminar no rio, achei legal a tigarinha, combinou com tuas rimas infantil. Deixa aí o like, se inscreva no canal, que eu tô fazendo só agora, hein? Magrão MT vs. Samuel em Dubai, bacana da amor, o like vai se inscrevendo, deixa o meu amor. Eu sou o Mike, sou o Jack Fonse, vai tomar no clube, vamos! Eu sou o Mike, é verdade, bem campeão estadual, se tu quiser eu também te bato no nacional. Ah não, pera, primeiro tu cumpri o teu papel, pra ir pro nacional, tu sai do poço do meu! O que está ali é um artefato, demorou, cê não sabe, responde, então deixa que eu ataco. Cê falou da tiara, estilo do gringo, suingo que eu sou tua voz, nós não quer ser os gringo, é os gringo que quer ser nós. Tchau, 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 tchau. Não entendi me comparar, hein, com o Zaldin, eu ganhei o Brasil inteiro, o eterno MC Mirim, calma aí, calma aí, calma aí, que meu mano se fodeu. Eu te bati de fumaça de bolo e você cresceu, faço bem, muito bem, tipo bem que bem, tipo bem que bem, tipo cê não vem, pois não manda bem. Tipo bem, tipo eu tô de bem, tipo Moten é pepó e o seu pai tem Mercedes-Benz, tudo bem, tudo bem, tá tudo bem. Te matei, te matei, se o botão já te matei Você vai debochar, calma aí que é sem bop E eu sou mais estourado que você no Tik Tok, tá ligado? Eu vou matando no instrumental Você vai perder porque nós nunca foi rival Você calma que você tá fudido Você tem que ganhar duas mortes e aí você empata comigo Do Tik Tok, de dancinha Mas a música que virou trend foi a sua ou foi a minha? Fica ligado, fica ligado, fica chego improvisando Pera, pera, mano, você é um idiota Eterno mirim, eterno saco de pancada de carioca Mas velho, eu tô dançando, eterno mano Agora aqui, moleque, eu vou te encaixando Pera, 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 saco de pancada lá do Johnny Jamba de Playboy, não batalhou com seu clone Oh, você é Playboy também E eu vou chegando, né meu mano Agora que não refém, um Playboy, outro Playboy Como assim não entendi Mas pera, rapaziada, que eu vou mandando no free E pera, agora que que então eu vou te bater No bike Mercedes-Benz, com ela que eu pelo você Jovem Pô, 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 Pô Combina com o barulho do tiro quando eu engato a minha cá Pou, Pou, combina da melhor maneira que agora eu vou te matar Ok, Pou, 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 só que é diferente É uma azul, bazuca do lado de cá Pou, Pou, segura essa glock na cabeça e é melhor você nem tentar Várias armas aqui no arsenal Nós tem um bagulho de mil graus Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal O tempo era pequeno de tal Tá botando rap nacional Seja BTT aqui no pente Várias a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Que é jogo de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que você nunca vai ter Então, você pode dar mordida na batida Que com o meu sangue você sabe que vai ser infectado Vamos fazer sim, uma grava é sua dobra Nesse freestyle eu deixo o aqui dois dobrado Tá aí amassado Nesse freestyle você sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra meu mano Sem perceber os dois vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos? Até porque os caras que são os craques do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar você passar em branco Demorou que esse é freguês Maior conquista da vida dele é me ganhar uma vez Então demorou que você tem que ser guarda aliado Então bota essa derrota na prateleira do lado Só que você é freguês E eu já vou mostrando que essa daqui é minha vez Ganhar de você, cala a boca Você é freguês Minha maior conquista, uma aldeia e uma morte em dois meses Demorou, demorou, é a trajetória Eu seis anos, você só tem dois meses de história Eu vou falar de conquista, demorou, acompanhe Cusão, você já deu o tal do carro, passa a mãe? Nossa, que incrível, pode parar Eu não tenho carro, só que eu ainda vou dar Só que você tá fugindo Aqui tem um infeliz, seis anos e tendo fez um puto do que eu já fiz Demorou sinceridade Tudo que eu fiz, você não vai fazer metade Irmão, amigo, primeiro se acostuma Fazer o que você já fez, ele não fez porra Nenhuma Não vi porra nenhuma, você leva a água a coro Não vi porra nenhuma, como assim, de nenhum coro Nem um carro pra mãe, você pega no meu prato Não sou o tipo de artista que se vende por contrato Eu não sou o tipo de artista que é insignificante Cusão, tua conquista, esse é o filho do Cante Eu dei um carro pra minha mãe e a saga continua Eu tô apaixonado, também vou dar um pra tua Pelo menos você trabalha Eu vou me locomover pra te esmancar em batalha Tô o filho do Cante e eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória da minha vida A maior vitória da sua vida É ser filho de outro cara Demorou que cê não repara Eu lembro do milho é melhor Você se pode Cante, eu tô batendo no seu espirma Só que eu vou chegando, eu tô na sagacidade Tem filho de outro cara, isso daí é verdade Eu mando o meu verso e agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você, ele tá em casa me aplaudindo Em casa aplaudindo o cara E eu tô na batalha, bateram na sua cara Amigo, a sua rima foi besteira Bato no filho e no pai, eu bato na cabine inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, parça, você se comprometeu Batalhou com o Cante e ficou reto Sororou pra ele e disse Quem é o maior campeão mesmo? Caralho, né? Antes de qualquer coisa, parceiro, eu te amo Entendo que você já me viu chorando Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei Então vai ser uma honra voltar pra você que eu me superei Muito bom, meu, que cê se superou É isso mesmo, desde o momento o clã me respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro, depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez, porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando, faz tempo você tá se atrasando O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha, meu mundo tá capotando Meu mundo tá capotando, nem tava Agora caputou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro, meu choro, e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre É isso rapazadinha, a última batalha aqui foi Prado vs Croi Na batalha dos estudantes Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixe nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rapazadinha, agradeço de coração a cada um de vocês Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui 10 vídeos por dia legendado aqui no canal RimaSulo HD Tamo junto, é nóis! Falou!